Hello, dear coach! Novamente eu, Eduardo Gaffa, no canal English Coaching, e esse é o curso Essential English for Conversation, a aula de número 6. Começamos hoje, então, falando de como dizer o que estava acontecendo, certo? Falando do que estava acontecendo, naturalmente, no passado. Quero que você perceba, e essa é a minha função principal aqui, mostrar as semelhanças que o inglês acaba trazendo, assim como, tanto com o português, assim como na recorrência das coisas que vão acontecendo na língua. E observe que essa aula aqui tem tudo a ver com a aula de número 4, certo? Então, comece a perceber o que está acontecendo, para você ter a noção clara de que o inglês é um jogo que tem várias pecinhas, como um Lego, você vai montando do jeito que você quiser, tá? Dependendo da sua necessidade, da sua criatividade. E é o que a gente vai fazer aqui, segurança e confiança para você falar e entender quando e quando tiver que usar o inglês, beleza? Começamos a nossa aula falando de frases afirmativas e, atenção, repita comigo para que a sua pronúncia saia semelhante à minha, tá? Primeira frase que nós temos aqui é I was going to the mall. I was going to the mall. Eu estava indo ao shopping. I was going... Comendo esse Gzinho aqui, não precisa pronunciar esse último Gzinho, engole ele, tá? Essa é a pronúncia correta. I was going... Not going. Going to the mall. Mall. Not mal. Mall. Que é o shopping center que a gente fala, tá bom? Depois, you were taking a medicine. You were taking a medicine. Você estava tomando um medicamento. You were taking a medicine. Ok? Depois ainda, he was sitting on the red chair. He was sitting on... Sentando sobre... He was sitting on the red chair. Red chair. Ele estava sentando na cadeira vermelha. Red, red chair. E para fechar, she was writing a letter. She was writing a letter. Ela estava escrevendo uma carta. She was writing a letter. Alright? Seguindo então, a gente tem... Olha lá para, sei lá, um objeto voador não identificado e fala... It was moving slowly. It was moving slowly. Ele estava se movendo lentamente. Olha esse L, Y aqui que dá essa noção do mente para a gente da língua portuguesa. It was moving slowly. Certo? Ele estava se movendo lentamente. We were getting a new car. We were getting a new car. We were getting a new car. Você vai perceber que o verbo get, ele é uma porção de coisas, certo? Se você assistir as aulas que são extras aqui também, você vai ter essa percepção de que o verbo get é uma porção de coisas. Nesse caso aqui, ele vale por ter, obter, adquirir. Então, nós estávamos comprando um carro novo. We were getting a new... Lembra do novo, né? New car. Depois, ainda sabendo que esse you aqui é de plural por causa da nossa sequência, dos pronomezinhos, das frases, né? Então, you were putting it on the right place. You were putting it on the right place. Vocês estavam colocando isso no local correto, right place. E para fechar, they were drinking soft drinks. They were drinking soft drinks. Eles estavam bebendo bebidas não alcoólicas. Refrigerantes, por exemplo, certo? They were drinking soft drinks. Saímos agora das afirmativas para as frases negativas. E lembrando, tá? Frases negativas, a gente começa sempre com o sujeitinho, depois o verbinho e a conclusão do not. É a única coisa que as difere das frases afirmativas. Isso é muito simples, tá certo? E aí, então, ó... I wasn't having dinner with Jane. I wasn't having dinner with... Olha o TH pegando. With, né? Lembrando, TH, ó... Dentezinho de cima, os dois dentes e a pontinha da língua em cima. With, with, with... I wasn't having dinner with Jane. Eu não estava tendo jantar com a Jane. Certo? Depois, you weren't doing homework. You weren't doing homework. Do, do, do. Do eu vou fazer, executar. Doing. Nada de doing. Tem gente que fala doing. Doing. Doing chega a doer na vida. Doing. Você não estava fazendo o dever de casa. You weren't doing homework. He wasn't using a dictionary that day. He wasn't using a dictionary that day. Ele não estava usando o dicionário naquele dia. He wasn't using a dictionary that day. E ainda... She wasn't calling her father. She wasn't calling her father. Olha o verbo ligar aqui, ó... Call. Call. Nada de cow. Call. Cow é vaca. Call. 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 So... She wasn't calling her father. Ela não estava ligando para o pai dela. Her father. Pai dela. Her father. Alright? Passando para as próximas. The map, o mapa, wasn't taking us to the beach. The map wasn't taking us to the beach. O mapa não estava nos levando para a praia. The map wasn't taking us to the beach. O verbo take também tem uma porção de entradinhas para ele. É um verbo interessante e bem útil, né? Ainda... We weren't telling lies. We weren't telling lies. We weren't telling lies. Nós não estávamos contando... O verbo tell contando mentiras. Lies. Depois... You weren't helping your mother. You weren't helping your mother. Vocês... É plural aqui, né? Não estavam ajudando a mãe de vocês. Your mother. You're... Nada de your. Your mother. Ok? E para fechar... They weren't feeling so good. They weren't feeling so good. Eles não... Eles não estavam se sentindo muito bem. So good. They were feeling... They weren't feeling so good. All right? Saímos das negativas para as interrogativas. Aquela história que você já está meio careca, tipo eu, de saber, né? A resposta é sim ou não? Então, a entonação aumenta no final da pergunta. Beleza? Vamos ver se você pegou. A primeira pergunta aqui é... Was I been observed by the boss? Was I been observed by the boss? Eu estava sendo observado pelo chefe? Was I been observed by the boss? Observou que está erguendo lá no finalzinho? Segunda pergunta. Were you asking a question? Were you asking a question? Olha aqui, question. Que nem um patinho. Quack, 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 quack. Tem gente que fala question e fica travado ali. Were you asking a question? Você estava fazendo uma pergunta? Ou você estava perguntando uma questão? Mas a tradução é... Você estava fazendo uma pergunta? Were you asking a question? Depois. Was he seeing the doctor? Was he seeing the doctor? Ele estava visitando o doutor, o médico? Veja que aqui o verbo see, o verbo ver. Mas a gente usa assim no caso de ir a um médico. Was he seeing a doctor? Ele estava visitando um médico. E depois. Was she holding his hand? Olha aqui, olha aqui com três Hs juntos. O H com som de... Som aspirado, né? Was she holding his hand? Was she holding his hand? Ela estava segurando a mão dele? His hand. Ok? Was she holding his hand? Desafiozinha que legal, hein? Depois ainda. Was the coffee machine working or was it broken? Was the coffee machine working or was it broken? A máquina de café estava funcionando ou estava quebrada? Veja que work aqui é funcionar, né? Ou ela estava quebrada. Was the coffee machine working or was it broken? Depois ainda. Were we dancing well? Were we dancing well? Nós estávamos dançando bem. Were we dancing well? Depois ainda. Were you living in the same apartment? Were you living in the same apartment? Vocês estavam vivendo no mesmo apartamento? E para fechar. Were they standing in line? Were they standing in line? Eles estavam esperando na fila. Were they standing in line? Fechado. Agora a gente vai para as perguntas de WH. Double weight questions. E aí, então, a entonação está no começo, diferente das outras que a entonação estava no final, erguendo no final, certo? Por essa razão. What were they doing last weekend? What were they doing last weekend? O que eles estavam fazendo no último final de semana? What were they doing last weekend? Depois ainda. Who was she dancing with at the ball? Who was she dancing with at the ball? Com quem ela estava dançando no baile? Who was she dancing with at the ball? Estranha essa construção aqui, mas perfeitamente tranquila. Depois ainda. Where were you staying in Paris? Olha só. Where were you staying in Paris? Onde você estava ficando em Paris? Where were you staying in Paris? Lá dentro de Paris. Olha as preposições pegando aqui. Assim como a preposição at the ball. At. Lá no baile. At the ball. Para fechar, a gente tem... When was Sylvia having lunch? When was Sylvia having lunch? Quando que ela estava almoçando? When was Sylvia having lunch? Depois ainda. How was Michael performing in the play? How was Michael performing in the play? Como é que o Michael estava performando na peça teatral in the play? Peça teatral. Olha que pode ser novidade para você. Como é que ele estava performando na peça teatral? How was Michael performing in the play? E para fechar, why were you asking so many questions? Why were you asking so many questions? Por que você estava perguntando tantas, ou estava fazendo tantas perguntas? Why were you asking so many questions? Alright? Bom, a resposta eu não sei. Eu sei que eu quero que você faça atividade escrita. E atividade agora de voz comigo, certo? E eu vejo você. See you next time. Class number 7, ok? Bye-bye now. God bless you. Thanks.